Os personagens que eu tava fazendo destruíram minhas unhas. Vamos cortar. Vocês não gostam de quadradinha? Unha quadradinha eu vou cortar. Até eu fazer uma unha nova. Acho que eu vou cortar nessa altura aqui, ó. Tá ótimo. Cortar nessa altura, ó. Não gosto, mas vamos cortar. Não gosto. Vocês não gostam de unha quadrada? Chatas? Vocês não gostam? Aí, ó. Nossa, eu não gosto. Gosto de unha de ponta e grande. Mas até eu fazer a unha. Estou com preguiça hoje. Estou com preguiça. Talvez amanhã a gente faça. Vocês não gostam? Aí, ó. Vocês não gostam? Estava tentando tirar a... Astequibondi. Astequibondi não. As cola quente que grudou na minha unha. Eu não consegui. Falei, corta. Corta. Vai. Corta. Joga. Vamos lixar agora. Ai, que agonia! Vamos lixar. Ai, acho que eu vou fazer outra. Beijo, vou fazer outra. Não. Não. Mas não ficou feio, não, gente. É falta de costume, ó. Ainda ficou os desenhinhos, ó. Da unha. Não. Não. Não.